Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Indústria da Saúde Brasil com vocês para mais um vídeo. E hoje eu quero falar para vocês concernente a um chá que provavelmente você já utilizou aí na sua casa. Existem muitas pessoas que usam colocar o pó dessa planta, que eu vou dizer para você, até mesmo em doces. Eu estou falando da canela, canela da Índia, justamente a canela. Quem é que nunca experimentou aí uma canela em pó em cima de um docinho? Muitas pessoas já experimentaram e muitas pessoas usam fazer o chá da canela. O que eu quero dizer para você hoje sobre a canela é que o pó da canela, principalmente, é um, está entre os seis maiores antioxidantes que a natureza produz. É isso aí. A canela em pó está entre os seis maiores antioxidantes que a natureza produz. Então, nós precisamos utilizar a canela em pó ao nosso favor, ao favor da nossa saúde. Você sabe que um antioxidante é aquele produto, é aquela erva, é aquele alimento que tem o poder de detonar com os radicais livres. Os radicais livres, eles são moléculas que estragam, que nos causam doenças, principalmente no que diz respeito à lipoperoxidação da membrana das nossas células. É um dos locais mais afetados pelos radicais livres, tá? São as membranas celulares. E os antioxidantes, eles vão trabalhar justamente nesse local. Nós temos vários antioxidantes em meio aos alimentos, aos condimentos, às especiarias, tá? Nós temos muitos antioxidantes. E a canela é um desses antioxidantes poderosíssima. É verdade. Então, que tal você incluir aí na sua alimentação, no seu dia a dia, a canela? Principalmente a canela em pó, tá? Você pode incluir na sua alimentação, fazendo chás ou usando o pó mesmo, sobre algum alimento que você vai comer e se beneficiando desse método antioxidante. Isso que eu trouxe pra vocês hoje é mais um conhecimento que você vai adquirir se você fizer o curso Doutor Raiz. Esse é um dos milhares de conhecimentos que você vai adquirir fazendo esse curso. O curso Doutor Raiz é um curso onde você vai aprender a lidar com as plantas medicinais. E isso, as plantas que têm poder de resolver problemas relacionados à saúde, ou seja, as famosas doenças, tá? Nesse curso você vai aprender também sobre as PANCs, né? Que são as plantas comestíveis não convencionais, que a maioria delas também tem poderes medicinais incríveis, ok? Esse curso, ele é um curso de fitoterapia, que diz respeito a plantas medicinais, as PANCs que eu acabei de falar pra você, e também alimentos que são usados como remédios. É isso daí. Hipócrates, ele já dizia há muitos milhares de anos que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, nesse curso, você vai obter um vasto conhecimento sobre tudo isso que eu acabo de falar pra você. Esse curso, ele é online, você vai fazer aí do conforto do seu lar, usando aí seu tablet, seu smartphone, usando aí a sua internet, é claro, tá? E você terá mais de 500 horas-aulas aprendendo sobre plantas medicinais, sobre alimentos que curam e também sobre PANCs, que são as plantas comestíveis não convencionais com poder terapêutico e nutracêutico. Se você ficou interessado em fazer esse curso, você vai ligar o telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD naturopata John Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dizer pra você, mostrar pra você o que você deve fazer pra você começar o seu curso. E é claro, no final desse curso, você vai ter o seu certificado, Você pode atuar na área da saúde natural como doutor raiz, que é uma profissão. É, doutor raiz é uma profissão que tá lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Quem sabe você pode ter aí a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ou até mesmo a sua loja de produtos naturais, vendendo os seus serviços, vendendo plantas medicinais e ajudando muita gente a resolver vários problemas de saúde, principalmente problemas crônicos, que os remédios habituais da medicina tradicional não conseguem resolver. E você com certeza vai obter bons resultados usando todo esse arsenal, ensinando pras pessoas todo esse vasto conhecimento, atendendo aí os seus clientes, pacientes.